De louvados e seja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje de nós vamos falar de um bocadinho sobre de nós e de as pessoas que moram sozinhas. De muitas vezes, de pessoas que moram sozinhas, isso é, de encarnado. De pensa que de estar de só. Mas é muito do de engano. De ninguém de estar sozinho, não. Principalmente aquelas pessoas que de pensa que de mora de sozinha, geralmente, é as que mais tem de companhia espiritual. Por quê? De por que que de uma pessoa que de dedica a espiritualidade, e de estar sintonizado com a espiritualidade e de mora de sozinho? De é de mais fácil, pai de espiritualidade, de conectar com aquelas de pessoas. Por quê? De por que de a pessoa que tem de mais de tempo para de energizar o ambiente. De hora é de uma de música espiritual. Hora é de uma de oração. Hora é de uma de meditação. Hora é de um de filme instrutivo. Hora é de uma de husband. Hora é de uma de energinalidade. Hora é de uma de uma de energia de mais espiritual. Porque de aonde se transita, de muitos encarnado, as energias se ficam de mais de transada. Que já é de muitos dos pensamentos. É de muita de interferência. fica de muito mais difícil. Então, de nós, de quer falar para essas pessoas que moram de sozinha, encarnada, que isto é de maior e presente do Gisele. Isso, maior e presente do Gisele. Que vocês não estão de sozinhos, não. Nós estamos sempre juntos com vocês. E é hora de saber e de falar da agora e de para a frente. Não é de eu moro sozinho. Nós moramos com Deus e com os amparadores espirituais. Te louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Praze sempre e sempre sejas de louvado. E amém. 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 Amém.